Oi, oi gente, aqui quem para é a Nítia e no vídeo de hoje eu vou trazer esse parque no meio do centro da cidade que se chama Passeio Público. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa aí no like e bora pro vídeo. E esse portal foi inspirado no cemitério de cães que fica próximo a Paris e ele chama a atenção por onde passa e uma curiosidade que ele foi feito, construído 24 anos depois desse parque. Quando a gente entra, a gente já consegue ver essa natureza exuberante. São muitas árvores, muitos laguinhos, bastante ponte. Então, assim, se você for parar pra pensar no meio do centro da cidade, você poder desfrutar de um parque desse, realmente, eu falo que não é em qualquer lugar que você encontra isso. E aí você vai passeando pelo parque, né? Você vai ter vários pontos pra você se sentar, pra você curtir ali esse laguinho, né, que oferece. E tudo muito bem explicado, muito florido, são muitas flores. Você vê aí que já tem uma pipoquinha pra você comer durante o seu passeio. E uma parte muito legal é que o Passeio Público foi o primeiro zoológico da cidade, então ele ainda abriga algumas aves e alguns outros animais, né? E que uma coisa muito legal é que 90% desses animais e aves, principalmente, são fruto, né, de resgate de tráfico de animais. Então você vê que é uma fortaleza também pra esses animais que, infelizmente, sofrem essa questão de tráfico. Então, você vai ter aí esse que era um coreto antigamente, que virou um cinema. Um cinema ao ar livre, que é muito legal. E aí você pode sentar ali e assistir. E agora a gente vai fazer um tour pelas partes das árvores. Tem muitas aves aí e a gente vai ver de tudo que é jeito. Vai ter tudo descrito bem certinho pra você até saber qual. E é um parque que conta com quase 70 mil metros quadrados. Então, necessariamente, ele é um parque grande. E aí você vê que ele tem muitas árvores, ele tem lagos, tem pontes. Tem também essa parte do zoológico, né, que existia aqui. Então, assim, é um passeio super família, super legal de ser feito. Até porque você tá no meio do centro, né, você tá com contato com a natureza, contato com laguinhos, com a história da cidade. Então, assim, isso vale super a pena. Ainda mais que ele fica bem centralizado na cidade. Então, fica fácil acesso pra quem tá vindo conhecer a cidade, seu hotel fica próximo. Então, é isso, gente. Super a pena, vale esse passeio. E continuando o tour, né, você vai ver muitas aves mesmo. E o legal é que você pode ter esse contato ainda, né, mesmo não estando no zoológico, que é um passeio que eu quero fazer e trazer pra vocês aqui também. Tem muita ave, muito animal. A criançada adora, fica toda radiante vendo, né, o casal de araras. Cara, é incrível mesmo. É um passeio super legal. E se tratar do meio da cidade e ser gratuito, é assim, quase que inimaginável. E o legal é que... O que que acontece? O zoológico, ele, em 1982, foi transferido, né, pro Parque Iguaçu. E aí, a gente quer ir lá visitar, pra gente mostrar também todos os outros animais que ainda, né, faz parte do zoológico. Continuando o passeio, o que que acontece? Lá, você consegue fazer um tour completo, mas o legal é que ele te deixa um pouco solto, né, você vai poder ir fazendo o passeio da forma que você quiser, andando ali pelas essas ruazinhas. Do lado aí, dessa parte de aves, tem os sanitários. E também, eu descobri que tinha, parece que é aquário, parece que tem também um terrário, só que eu acho que não tava aberto. Então, eu não consegui visitar. Tem a parte de parquinho também, e playground pras crianças. Mas, em geral, você vai ter mais um lugar pra você descansar ali, pra você tá ali no meio da muvuca do centro, você respirar um pouco de ar puro. Então, você tem muito laguinho, muita ponte. E uma coisa legal também, é que o que que acontece? Você tem muito da história, então você também faz um tour histórico dentro desse parque, porque você vai ver muitas plaquinhas, contando um pouco da história de lá, contando um pouco de grandes pessoas, né, que fizeram parte da história do Paraná, com estátuas, com monumentos. Então, assim, é muito legal também, porque dentro do próprio parque, você vai conhecendo um pouco dessa história, que eu não gravei muito, pra você ter essa experiência por completo, quando for lá visitar e quando for conhecer. Então, assim, você é gratuito, o horário de funcionamento, né, como eu já disse pra vocês, é de seis às oito da noite, ele funciona de terça a domingo. Então, na segunda-feira, ele fica fechado, mas ele funciona ali de terça a domingo. O legal de você ter esse contraste, é que você vê o parque muito arborizado, e logo ali à direita, carro, ônibus, é, sabe, todos os prédios. Então, assim, é um, parece que é uma cúpulazinha de muitas árvores no meio da cidade. Eu acho isso incrível mesmo, da gente poder ter acesso a isso tão fácil ali na cidade. Nessa pista, né, o que é legal também demonstrar é que existe uma pista de fora, que ela fica aberta, né, o dia todo, como se fosse uma calçada, que ali você pode andar de bicicleta, correr, né, e existe essa pista de dentro, que tem essa rua, que me parece que tem um acesso a carro, mas eu não sei muito bem como funciona, mas eu cheguei a ver alguns carros, acho que pra fazer manutenção, alguma coisa desse tipo. E talvez, eu creio que antigamente também era utilizado. E nesse outro lado, né, do parque, tem as mesinhas pra jogar xadrez, dominó, carteado, né, falam que fica cheio aí, às vezes no final de semana, agora com a pandemia fica um pouco tudo muito vazio, mas fala que a galera adora aí ficar jogando uma dama, fica lotado isso aí. E é muito legal que você vê que em alguns pontos do parque, você pode guardar sua bicicleta, né, você tem aquele bicicletário, tem muito espaço pra você correr, muito espaço pra você andar aí. E eu queria saber com vocês, me conta aí se vocês estão gostando do vídeo, o que que vocês estão achando do vídeo aí aqui no canal, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre isso. E esse passeio, realmente ele é único, agradável, bem familiar, ele é grande, é um passeio que você consegue arrastar um tempo aí, se você quiser conhecer todo o espaço, mas quem está de férias, quem está querendo curtir, super compensa você dar uma passadinha lá. Você trata de um dos parques mais antigos da cidade, ele foi fundado em maio de 1886, então sem dúvidas é um marco histórico brasileiro, e também aqui do Paraná. Então vale esse passeio cultural também, até porque aqui você vai ter várias coisas para ser feitas, além de apreciar a natureza, curtir um fim de tarde, apreciar os animais, então assim, pela história onde foi coroado, e também tem uma curiosidade muito interessante, ele é considerado o segundo passeio público do Brasil, sendo que o primeiro é claro, foi no meu querido Rio de Janeiro, em 1883, mas isso mostra como que a gente avançou no sentido de estar demonstrando a natureza em meios municipais, nas grandes cidades e estados desde lá de trás. Então assim, Curitiba preservou isso muito bem, e eu acredito que isso venha sendo trabalhado muitas vezes, então com certeza, sem dúvidas, é um passeio super legal para ser feito, e também você vai estar curtindo essa questão de contato com a natureza. Então a gente vai falar aqui sobre natureza, a gente fala sobre ecologia, então essa questão de preservação é muito importante aqui no parque, você vê que tudo é muito bem cuidado, arborizado, ele passou por uma revitalização há pouco tempo, então parece que alguns anos atrás ele não estava tão legal, já estava fugindo um pouco do que é realmente para você poder reunir as pessoas, para poder reunir a família, então com certeza vale super a pena. Essa é uma das pontes principais desse parque, que é legal que ele faz uma ligação entre um lado e outro, é como se fosse várias ilhas, sabe? O legal, eu gostei muito desse parque, é como se formassem várias ilhas, e eu também consegui capturar onde tem muitas carpas lá, peixes, né? E eu consegui gravar um trechinho para vocês verem também, que é muito legal, gente, para a criançada fica doida, e as carpinhas, aí eu acho que nem pode, né? Mas as crianças ficam jogando pipoca, e aí junto monte, mas você sabe, sempre tem que ficar atento, mas é muito legal, as crianças vibram quando vê peixe, tem pato também, é muito, muito legal mesmo. Aí é o famoso Emiliano Perneta, que foi um poeta brasileiro muito conhecido, e exatamente nesse local, e fizeram essa escultura, nessa estrutura, quando ele foi considerado o maior poeta paranaense, né? Então, assim, quando eu falei com vocês desse tour histórico, tem muitas esculturas espalhadas pelo parque, e também tem muito ali, já descrevendo um pouco sobre aquela breve história que você faz, sabe? Então, muito legal, é muito cultural também esse passeio. E eu tentei fazer um tour 360 no parque, pra vocês conseguirem ver o tamanho, e todo lugar que você consegue percorrer, certo? Então, assim, eu não consegui vibrar ele todo, né? Girar ele todo, por conta dele ser muito grande, e chegar a um ponto que eu não conseguia contornar, porque eu peguei um outro caminho. Mas é muito legal você ver, se você quiser correr, quem gosta aí de fazer uma corrida, cara, é muito legal você conseguir aí fazer uma boa corrida aí pelo parque, e ter esse acesso, né? Tão fácil ali, então você vê muita gente fazendo atividade física. E o legal é que nesse outro lado do parque, que depois que eu fui descobrir, tem como fosse um jardim, né? Achei genial, um jardim suspenso, aí você já vê outros tipos de árvore, você já vê outros tipos de chafariz, outros lagos, então assim, é muito legal fazer um passeio completo no parque, porque às vezes as pessoas entram no parque e pensam que é só aquilo lá, né? Que tem o teatro, que tem coisa, mas na verdade não, ele é maior do que isso, sempre com banquinho, muito arborizado, esse aí foi o jardim que eu comentei com vocês, que ele fica suspenso, então eu creio que em outras épocas ele deve ficar bem florido, cara, muito legal mesmo esse passeio. O vídeo fica por aqui, mas não esquece de me seguir lá no Instagram, deixa aquele like, faz o seu comentário e se inscreve nesse canal. Eu te vejo, até a próxima! Tchau!